A gente vai ver Daniela Mercury alguns momentos antes de entrar na menina Que vai mostrar esse guarda-roupa precioso Ela tá fazendo essa graça Tá vendo? Eu já até consegui me apontar aqui O maquiador vai fazer o acabamento É ótimo falar com os amigos É uma delícia você conversando assim, é uma coisa muito confortável É, você bem divertido Mas consegue Como é que você consegue ficar com isso? Cantar, dançar E ainda segurar o cabeção, né? Porque vamos combinar? Ah, que lindo Me pirou o cabeção É o moicano, né? Moicano de Falser Rater, né? De penas E ele fez vários moicanos lindos, né? Estou me divertindo em mostrar Essa roupa é do trio técnico Do trio eletrônico Que lindo, que perna, que espetáculo Daniela Mercury Nesse momento mostrando aqui Só pra mim e você Ou seja, para o Brasil inteiro Exclusivamente no Band Folia Isso aqui é uma blusa e uma saia Isso aqui é uma saia Essa roupa é amarela Com as flores na cabeça Tá vendo? Isso é um moicano de flores Olha que lindo Essa capa Com essa calça Vai ter Vai ter Vem a minha sutiã vermelha Daniela, ano após ano Ela consegue sempre vir com uma novidade Ela me trouxe a música eletrônica Numa época em que ninguém pensava Ela sempre traz uma novidade pro carnaval Esse ano agora Vou ter que rever meus conceitos Também de cabeça Momentos de descontração Antes de entrar na avenida Uau Ainda estou aqui decidindo Quais são as roupas que eu vou vestir Tá vendo? Tá complicado Aquele tricô básico É bom Enfim, vamos mudar De assunto Vamos tocar de novo Com que roupa eu vou No samba que você me convidou Com que roupa eu vou Eu vou No samba que você me convidou Ultra normal Uma coisa básica Ultra básica Uma coisa básica Uma coisa Eu vou ali Canto seis horas e volto já Então eu vou ali Canto seis horas e volto já Tchau Tchau